MAXIMO COUP Bosteou além de vasfiar Então Vamos ver o que a gente vai ter prazer A gente tem que recantar comida Cara, eu tô com fome e sede Tá, água eu tô fazendo ali Tá fazendo? Você faz água aqui, jogando ela no fogo? Sim, tem que ferver ela A gente tá fervendo ela ali Tá, então vamos atrás de comida Não tem jeito Pô, não estalou nada aqui, será? Vou botar só aqui Escuta, escuta, escuta aí Cadê? Aí, velho Esses bonecos aí Tá foda aí Pega lá na fogueira, toma lá Pega duas lá e toma que ajuda Tá louco, tá vazio aqui Pegou aí Tá do lado direito A gente tá na cidade A gente tinha esquecido isso Deixar queimar uma Vamos ver Na cidade estamos arrumando nossa casinha aqui, né? Tem uma excrementada, deixa ela fazendo aí, Sona Quando a gente voltar vai ter bastante água Ah, mas aí tem que ter No corpo também O corpo está vazio Ah, ouça Chega aí Tá Eu saí Dei uma volta, mas volta aí Volta aí Volta aqui, volta aqui, volta aqui Pra mostrar aqui o Que é o nosso sistema de ventilação aqui Que eu fiz com o Stronda Especialmente pra ti Chega aqui Ô Stronda, chega aí Hum Ah, tá O Stronda O Stronda está com dor de barriga Ah Aí ele vai ali dentro pra dar um peido Vai lá, vai lá, Stronda Vai dar um peido Passa ali Aí ó Aí Stronda vai dar um peido lá Pra gente tirar o cheiro Que que a gente faz Hum Hahahaha 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 Vocês que botaram essa porta aí Hahahaha 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 Se o cara estiver apertado Hahahaha Elas o cara se sente mais Na sala Na salinha do crime Se sente mais confortável Pra fazer suas necessidades Se quiser Hahahaha 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 Vamo lá gente O objetivo é estocar comida então Então eu faço isso rápido Que já tá doite Quase doite Nos encontramos na nossa cara Tá Tomara que eu lembre Achei cerveja hein Tá cara Achei cerveja Vamo ver aqui tem o pneu parado Tem um gordo me seguindo Pô, eu não consigo abrir as portas Bate Mas daí eu não tenho ferramenta necessária pra bater Pior também não tem O ideal seria ter um machado A picareta também serve se tiver algo Também não Só tem uma pá A pá já não serve Tá um ferrou A porta não quebra Então vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô Vem aqui onde eu tô E aí você está A casa vermelha meu A primeira casa essa ainda Vem lá tá Achei Tô olhando aqui embaixo primeiro Vidro Vidro Achei uma casa que vou apertar Achei uma lata de comida aqui a comida será ó pegar uma aí só ah vou dropar atrás cadê ah deu um alívio já no bucho comida comida ah dá pra encher as garrafas d'água vazia no vaso o cara no vaso botar na mão virando vazão e ó tem nove aqui então pegar o cara é muito gordo não passa aqui pelo buraquê também que podia achar uma ferramenta no ar condicionado pegar uma agulhinha aí o gluck tá bebendo carai peguei ai meu deus fio um monte de cachorro atrás de mim vamo subir vamo subir quebra aí com a nossa casa da frente todo mundo já botou as camas lá né ah sim o cachorro resistente eu amo a desgraça capacete de baseball se alguém quiser subir humm bala bala se parar a revolte bala d'um-dum bala d'um-dum ei bosta já tem mais parede essas casas aqui quem é que vivia nelas que as caras botaram barricada dentro da casa vai ver que viviam e foram invadir por zubis e morreram tudo morreram tudo barricado que carinha ta só no quebra não quebra só que ela ta com 50% de acho que uma arma boa mínima problema quebra porcaria é quebrar as taradas deixa eu recuperar o folha aqui opa nossa ai eu dei uma respirada só uma puta burra nossa meu cara é muito feio cara cara sai 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 pelo menos vou dar respawn com vida boa nossa velho onde eu dei respawn vai lá na puta que pariu vai lá na puta que pariu vai pro truque escolheu ou da respawn escolhi mas acho que não fui cara acho que tinha que fazer de novo eu acho aqui tinha coisa pra caralho também fica chato as coisas lá de novo ta na rua ai no meio da rua tu vai ver a mochila na rua principal da nossa casa descendo tá agora eu não me lembro qual que era o caminho pra ai cara acho que eu cheguei ai chegou aqui cheguei carai chegou aqui cheguei na cidade né não cheguei nas minhas coisas agora basta identificar a casa aqui são as coisas aqui são as coisas cuidado cuidado senso cachorro você ai vai pra cá vai pra cá vai pra cá cheirando a carne dele aqui ai acho que eu cheguei na rua de casa chegou na rua de casa eu acho ainda na rua de casa desse lado eu acho cara tem que ser essa rua aqui senso ta muito lá na frente eu to te perdo acho que estou aí perdida olha a estacionada pega ai tem uma picareta aqui dentro desse carro cuidado 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 cachorro desgraçado fez sangrar de novo cara ah se ele fazer o sangrar eu to morre aqui tem uma bandagem sobrando aqui ai você sabe a salvação vocês ai tem o cachorro atrás de mim ai cachorro sai daqui sai daqui sai daqui não acharam? a mãe não vai então vai ser difícil achar acho que tava nessas gramas sim só que acho que não é pra baixo mas tu tem que saber onde é que tava né cara viu cara e o cara não se afasta da gente ele ta voltando cadê ele ta lá no final mesmo lá de lá que pariu achei achei não é achei que foi ai ai isso ai não isso aqui não é aqui ó achei então pega tudo pega tudo pega e sai correndo acho que é melhor a gente voltar pra casa a gente apelou alguma coisa comigo nossa ta muito sexy essa barriguinha ai essa barriguinha que chope ai agora eu to sexy lazaga vamos lá a gente precisa achar comida tem carne de cachorro aqui cara carne de cachorro é estragável o fogo conserta isso ai conserta ai depois tu vai empeidar lá no quarto do peito da ventilação e o chá ta ali só tomando tomando o macaco chá meio apocalipse do Bill você vai ficar com a cerveja na mão tomando ai a encher a água aqui no vaso quem tiver já tem o que tem de achar dois ai o cara dele é comer tem mais uma tem mais uma aqui quem quiser comer esse aqui é um prato feito pelo pelo chefe pelo chefe che caralho se deixar os bichos aqui comer pode morrir pega aqui Renan tu que ta mal de comida ai ah eu vou morrer to sem bandagem pega aqui no chão pega aqui no chão aqui tem uma bandagem ainda Frank peguei tem uma bandagem aqui só aqui ó usa 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 pula eu tenho bolsa de sangue aqui também e foi por um triiiiis teu dropou um Edmontara já peguei de volta tá precisando? não não ah não sobe a vida né então pega aqui ó vê se isso aqui te ajuda ah atrás de você atrás de você tem que vitamina ele mexeu ué ué ajudou? nossa ta lagando aqui em cara ta tem que ver nada ah pra mim ta por causa do jogo é mal otimizado o meu ta lag de pc meu peço ta baixo desceram? desceram lava a faca nesse filha da mãe velho tem vários amigos aqui ah desceram desceram sim lava a faca nesse filha da mãe velho ai carai carai que tanto bicho vamo vazar daqui acho que aqui não foi uma boa idéia vem 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 Pô, tá muito raro de cor achar comida, cara. Tá ouvindo? Tô. Só que... Tô me pôr no trigo. Tá muito raro de cor achar comida aí. Tá difícil demais. A gente vai ter que fazer o cachorro quente com o rabisco aí. Não, que tá louco. Vou dar um cobre aí. Oi, Santos, não tem picareta, viado? Ah, tem, mas eu quero você trabalhando. Ah, cê foder. Deixa eu abrir aqui. Achei uma jaqueta azul, quem quer? Não, acho que eu tô legal com essa roupa aqui. Abre. Aí. É verdade se a gente pegar no vaso? Uhum. Não consegui pegar. Olha que viagem, cara. Toma uma água do vaso, a gente é gostosa. Tá louco, vou tirar uma dia F. Fudida aí, cara. Olha o cachorro, olha o cachorro. Olha o sachê das comidas ali, velho. Ah, agora eu tô beleza. Ui, eu morrendo aqui da fome. Ui, cachorro aqui. Rapaz, mas tá cheio de bichos aqui. Ah, agora tem uns calçadores aqui, meu calçador. Agora sim, eu fiquei uma pessoa decente. Desperdo. 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 Vamos pra outra casa aqui, eu não tenho mais nada. Desperdo. Desperdo. Não gostei desse aqui. Não gostei. Ih, gordaços. Vai, ele sai, ele sai, vambar. Vambar, vambar. Esse gordinho do tráfico aí. Pô, já foi olhado aqui. Bate essa porra. 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 Aqui tem um banheiro. Meu Deus, tá cagado. O cara tá cansado. tá cansado. Já tem esses dois livres. Carais, estou perdendo vida já. De fome. V liberté. SerIO. Acho que tem... Ah, eu acho que, não sei se isso aqui é. Acho que ele dá. O Thiago quer quebrado possui um negócio de comida, eu acho. De gato pelvicamente. Tem comida? Tem um vaso aqui. Mas ali na frente tem um armário Os pezinhos Os pezinhos Mas um palito Como é que você equilibra esse Boris Aqui achei aqui um Ele te batendo e o cara já tinha quebrado aqui já Porra, olha isso Nada, não acharam nada aqui Nada, nada, de comida nada Vai ter que ir pra outra casa O rapaz Ia subir e desceu um gordo Uma bunda gorda Vamos sair Não, não dá pra sair por aqui Saindo da casa Olha lá, casa azul Casa azul Olha lá, ajuda aí que vai quebrar meu Sacana Vai Me ajuda a bater Me ajuda né Me ajuda a bater Me ajuda a bater Me ajuda a bater Isso каким é?! Pai Algum Cara Alguém cair Tá passada A... É sobrevivei esse horror, cara É o que eu digo, né, olharam tudo já, não deixaram porra nenhuma Eu não achei nada, velho Ai, Strada, eu tenho 12 águas do vaso E tenho 12 águas do vinho, quando tu quer Doze águas do que que você tem? Do rio e uma do vaso As duas são estragadas Do mesmo lugar Acho que aqui sim não deve ter nada De comida acho que não tem Acho bom a gente ir pra outra casa, aproveitar que ainda tá Porra, a gente não pode voltar pra cá sem comida, cara A gente vai ter que ir pra outra casa, então A difícil busca da comida, cara Queremos água, cara Pô, água é o que me falta Ah, mas tem água Ah, água tem na casa lá, tá fervendo um monte lá Deixou fogo aceso com a casa lá, sozinha Deixei, cara Vixi Pra nada Mata aí Tem um zumbi lá que é bombeiro Tem um zumbi lá que é bombeiro Amigo meu Caralho Caralho, gordinho muito esperto Porra, não tem nenhuma comida, cara O que aconteceu com a comida do jogo? Nerfaram as comidas? Mas tu comeu tudo, hein? Ele fala que eu não pego, mas ta comendo tudo Na pera que eu não comi nada Eu achei duas panelas, leva Olha pra trás Olha pra trás e solta você Aqui em cima Puta que parei mais um negócio bloqueado Aqui não tem picareta que aguente Olha o tanto Aça madeirinha achada Ah, quebra de cima, quebra de cima De cima, de cima Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai O gordo já ta aqui Aí achei um pote de café Quero café Quero café Quero café Tá precisando de comida aí, Seno? Eu tô, não, tô querendo água Pega uma água Acho que você recupera um pouco de água também Aham, recupera um pouquinho de água Então é bem vindo Eu tenho ovo aqui, cara, quem quer ovo? Não, olha que estranho esse ovo É ovo de condoro aqui, não é de Ovo de condoro O tamanho de ovo Ninguém quer ovo Porque eu tô legal de comida Não, porque esse ovo Eu vou te dar uma diarreia fudida Esquece E o que que é semente de De feijão Semente de feijão? Ah não, isso aqui é de café De café Semente de feijão? Café, cara, café Vocês querem café? Aí, cara, consegui quebrar antes Não, café não Vamos pôr isso aqui na água É fervida Fica boa, hein? Vai ficar ligadão Claro, é verdade Vai enganar o bucho Sem açúcar, não dá Sem açúcar, não dá, não Tem que usar adoçante, rapaz Ih, tá escurecendo, hein? Vambora O lugar é de te botar pra casa, hein? Vamo botar pra casa Não, cara, a gente tem que olhar mais uma casa, hein? Então vamos olhar mais uma casa, né? É difícil busca de comida Ó, tá louco, véi Porra, cadê as comidas desse teu jogo, né? Saíram aí? Vamo sair juntos que... É hora que a gente tá, tipo, no melhor lugar do mapa pra loot, véi Nossa, tem comida Pô, essas portas tudo fechadas, será que não tem como a gente fazer Lockpeed, né? Ih, aqui, bro Acho que deve dar, hein? Vai, Ston Acende o capacete aí, vocês Qual é o botão aí, eu sei Nem tem capacete Olha Ah, essa porra Meca Tem um gordo aqui na minha frente Aqui, ó Tô batendo o dedo aqui Vai daí, gordo Ae Bate Tiradelo, tiradelo Tiradelo, tiradelo Tiradelo, tiradelo Caramba, só tem pote vazio de água aqui, véi Tem aqui que tem aqui, nada também Vai cheiro, vai cheiro, vai cheiro que eu vou Ó Ó Quebrar do lado aqui Tô achando que o Strona tá pegando todas as comidas aí, ele é magro de ruim esse cara aí ó É 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 Fechado Porta Achei comida aí, que a gente vai fugir Pá Já tô zerado de rango A necessidade de água Ei, quanto tu paga pela comida aí ó O que tem? Pera aí, deixa eu descer aí. É... Aqui ó, pega aqui. Tu tá aqui, cara? Eu desci, pô. Nossa, mãe do céu. Nossa, olha ali, velho, entrou um jogador. É, entrou, entrou um jogador, acho que foi isso que me amalagar então. Pior, pega aí. Essa aí enche bastante a vida aí. Essa aqui enche o boost bastante. Essa aí. Ah, essa aqui, que delícia. Essa aqui é delícia. Deu os ultários, eu acho, aí. Vamos, vamos pra casa que já tá... Nove horas já. Os bichos devem estar tudo correndo já. Vamos lá? Pera aí, pera aí. Vou tirar as coisas aqui. Foi? Foi. Partiu. Partiu, partiu. Estufa. Volta para o Vem. Eu acho que é a rua. É rapaz... O português é bonito quando bem visita. Calma aí, cara, que a gente não vai poder falar agora. Tô só em sprint. Eu só preciso que alguém que tenha lanterna ache o caminho. Ah, deve ser pra cá. Se não, vocês separem, pelo amor de Deus, se não. Então você tá perdido também. Acho que eles estão perdidos. Acho que eles estão no Twitter que estão perdidos. Puta que rua é agora, cara. Cara, a gente tem que subir ali, irmão. Não é pra cá, acho aí. Cara, abre o mapa e olha ali onde tem a caminha. Tá, aqui ó, vem com medo, vem com medo. Vou contigo. Vão, vão, vão. Só em reto aqui, só em reto. Não, 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 me ajuda, me ajuda. Tô só em sprint. Aí. Vão, vão. Só em reto pra lá. Bora. Vai na frente aí. Só escrito seus. Só escrito seus, cara. Ai, ai, dá uma pausa aí que eu vou morrer aqui. Quer morrer? É porque eu tô sem, eu tava perdendo rapidinho o sprint. Nossa, vi do cachorro. Um gordo correndo, cara. Ai, carai. Tá com o gordo correndo. Aí. Mas que é nossa casa? Vamo, cara, a gente tem que chegar em casa. Aqui, vem pra cá, vai. Pra cá. Aí, acabou. Vai, vai, que eles tão correndo, vai, que eles tão correndo, eles tão vindo. Carai. Tô achando que eu perdi. Vai, você não vai. Acabou. Acabou. Essa aqui, essa aqui, essa aqui, ó. Ih, atrás tá vindo uma mulher ali com tudo. Entra, rápido. Vai, 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 vai. Carai. Ah, depois dessa? Fala pra baixo, fala pra baixo, fala pra baixo. Depois dessa eu vou até ficar aqui, mano. Ah, já dá uma cagada, mano. Dá uma banada. Dá uma banada que é coisa pra inferir ali. Entendeu? Então é isso, cara. Ficamos com mais um 2710 do Dai. Vocês viram a dificuldade pra achar a comida, cara. Porra, tá foda. A gente tá sofrendo, tá sofrendo. Nós estamos sobrevivendo. Vamos mandar aqui um abraço pro nosso amigo ali. E aí, eu sou amigo Lico. Ó, vou botar água boa aqui, ó, na... No baú aqui, esse do canto. Bem do canto, Alisson. Um grande abraço pro LicoBerg, né, cara. Lico, Lico. E é escrito seus, né, então. É escrito seus, cara. É meus nem teus, é seus. É seus. Não deixe favoritar. Deixe seu like favorito, seus comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou. Falou. ges croção archae Denis você viu. É só três até mesmo tempo fora, vai pegar tudo bem. Olhar por ele. Tchau. Também. Euanko eナイ a cara a todos os movimentos. Obrigado.